A Igreja Assembleia de Deus do bairro Tupinambá, em Itabuna, reuniu moradores em uma noite de louvor e oração no culto da benção da família. O culto da família foi marcado pelo derramamento da graça e da glória de Deus na vida de muitas pessoas, que foram restauradas e reavivadas pelo Espírito Santo. Queremos louvar a Deus primeiramente pela nossa festividade, hoje foi a abertura da nossa festa, uma semana de festa louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje foi a abertura com o departamento de família, Deus operou grandes coisas, está aqui o nosso amigo, companheiro, o vereador Nel. Nós fizemos o convite, ele veio juntamente com a sua família nos prestigiar e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida de Nel, que ele muito nos ajudou com o forro da nossa congregação, com o piso ali no corredor e eu gostaria de louvar a Deus pela vida dele. Estivemos aqui um mês batalhando, trabalhando para que tudo ocorresse para a glória de Deus, que a igreja está linda, muito bonita. Então eu gosto de louvar a Deus pela vida de todos vocês e principalmente do nosso amigo e companheiro, o vereador Nel. O culto teve início com uma oração fervorosa feita pelo pastor Elton Silveira. Os cantores ministraram canções de louvor e adoração ao mestre. A igreja ficou muito bonita depois da reforma que teve o total apoio do vereador Nel, que se empenhou para que a obra acontecesse. Nel recebeu a gratidão dos membros da Igreja Assembleia de Deus, que ficaram bastante felizes com as mudanças. A igreja estava precisando de uma reforma, já um tempinho que não tinha pintado, nem botado fogo. E Deus abençoou, que usou o vereador, o vereador Nel, Nel do Bar, que esteve nos ajudando com o forro da igreja, esteve nos ajudando com a mão de obra do fogo, tem nos dado uma força também. Então sou muito grato a Deus por colocar em nossas vidas. Agradecer ao vereador Nel do Bar por ajudar nessa obra com o forro da igreja, o piso lá do corredor. E estamos felizes por essa vitória, que assim primeiramente Deus usou ele para estar nos abençoando nessa festa linda. Como podemos ver, está tudo lindo para a glória de Deus. Eu fico muito feliz, porque Nel do Bar estava nos ajudando. Aqui não tinha forro, ele não deu os forros para a gente de coração. Não tinha cerâmica no corredor, ele doou a cerâmica também para nós. E eu fico muito feliz, porque ainda existem pessoas que fazem o bem para nós. E eu fico muito feliz. O vereador Nel do Bar estava com a esposa, filha e netos, participando desse momento especial na casa do Senhor Jesus. Estou cumprindo a minha missão, que eu pedi a Deus, é ajudar os mais necessitados. Ajudar as igrejas no modo geral, né? E eu cheguei aqui, o pastor não me impediu, eu que Deus tocou no meu coração. E eu ofereci com o piso, depois veio o fogo. E aí, né? Quando Deus me deu mandato, saúde vai estar ajudando, assistindo a necessidade e também ajudar a casa de Deus no modo geral. A solidariedade é exemplo de como a união em prol do bem comum faz a diferença quando a intenção é transformar vidas. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.